Caralho, Lancelote ali bailando louco, hein? Esporta, morreu, otário! Caralho, ô Reabundo, sai pela cara, sai! Não, não, não! Meu Deus! MEU DEUS DO CÉU! NOOOOOO! E Big de raia? Renatinho Sinpai, Renatinho Sinpai É verdade que você dá a bunda pro Bigão? É verdade que você está com saudade da balada gay que eu e você íamos toda terça? Iiiiiiiiihihi